Fala meus bonitos e bonitas, como vocês estão? Eu sou o Rádio e estamos aqui de volta para mais um vídeo de Power World E né, eu vou falar aqui neste vídeo de dicas mais avançadinhas aí do jogo Algumas coisas que você talvez ainda não sabia E aí se você for meio lerdão igual eu né Coisas ali que pode ser básicas pra algumas eu descobri depois de um tempinho Porque eu sou lerd, a vida é assim Vamos falar aqui né, dessas dicas de Power World aí Então hoje a gente começa o vídeo Não se esqueça, contribua com aquele seu likezão pra ajudar aqui Se inscreve no canal se você não é inscrito ainda Muita gente acompanha, muitos vídeos aqui ainda não estão inscritos no canal Se inscreve e clica aí na descrição pra você participar do nosso Playstation 5 que tá rolando aí Pra você concorrer, clica aí E vambora pro nosso vídeo Bem, uma coisa aqui assim É o que eu falei, tava na minha cara o tempo todo Só que a pessoa é meio lesa né E eu não vi, e é uma coisa que é muito útil O que que acontece? Às vezes quando você vai numa caixa né, num baú por exemplo Você quer guardar os itens né Aí você fica tentando clicar nos itens pra eles irem guardando ali E aí quando esse baú tá cheio, você quer tentar guardar os itens do mesmo tipo né Então sei lá, você tem pedra ali no seu inventário Você quer guardar no baú que já tem a pedra Que é pra não ocupar mais um slot Só que existe o armazenamento inteligente Que é muito fácil, é só você apertar a tecla R Ela tá ali embaixo o tempo todo e eu não vi isso Então o Xbox deve tá aí também né Eu não sei qual que é o botão do controle Apertou R, simplesmente ele vai jogar todos os itens que já estão naquele baú Vai detectar quais itens que estão no seu inventário e que estão no baú E vão ver quais dois ali são correspondentes E vai jogar tudo ali Então se você tiver pedra no inventário e no baú tiver pedra Ele vai jogar todas as pedras ali no baú Senão ele vai continuar no seu inventário Então basta você ficar indo nos baús apertando R Até você guardar tudo o que você precisa E esvaziar o seu inventário Isso aqui é maravilhoso cara E assim, eu descobri, eu já tava nos level 20 e pouco Eu vou confessar pra vocês Eu sou lerdo mesmo Nós temos aqui uma outra coisa muito interessante Quando seu pau ali falece né O seu pau não está mais apto para o combate né Você precisa colocar ele lá 10 minutinhos pra ele descansar na caixa dos paus né Mas você não precisa mais fazer isso Isso porque né Tem uma tecnologiazinha que você desbloqueia Não tão alto assim, level 15 Que se chama gaiola para apreciação né Você pode colocar um pau ali dentro E você pode deixar ele ali É como uma gaiola ali Tipo um enfeite pra ficar numa espécie de zoológico né E essa gaiola ela meio que faz um milagre E quando você constrói ela Que é muito simples e fácil pra fazer Ao você colocar um pau ali dentro por exemplo Ele simplesmente vai voltar a vida né Se ele tiver caído né Ele vai voltar com 1 de HP Mas ele vai voltar a vida E aí você simplesmente né Pode pegar de volta Dá comida ali Espera ele regenerar a vida E acabou Você não precisa esperar 10 minutos né Eu acho que em breve eles vão arrumar isso Mas né O update novo já saiu Isso aqui ainda está funcionando perfeitamente E é maravilhoso Uma das melhores formas de você se locomover no jogo É utilizando o Galeclaw O Galeclaw é um bichinho que você pega E você desbloqueia a tecnologia dele No nível 23 Onde você pode utilizar ele né Pra você planar Você utiliza ele como um planador E por incrível que pareça O Galeclaw ele é uma das melhores locomoções ali pra você né Com exceção talvez você voar Talvez você queira chegar no local e tal Mas ele é muito rápido E ele é muito melhor que você correr no jogo Isso porque você pode utilizar o Galeclaw Pra você correr Pular Planar com ele Você vai avançar pra frente muito rápido Pausa no chão E repete esse processo Fica andando pulando e planando O Galeclaw é perfeito pra isso Cara é maravilhoso Aí você consegue utilizar ele desta forma Uma outra técnica né Que talvez você não conheça É você utilizar o C né O botão de agachar Quando você estiver correndo Seu personagem vai deslizar Você pula E aperta ali duas vezes o botão né Pra você pegar ali o seu planador E você vai planar numa velocidade bem alta Com o Galeclaw você não precisa ficar necessariamente fazendo isso Porque ele já é muito rápido ali Você consegue se locomover muito tranquilamente pelo mapa E apenas level 23 você consegue fazer isso O Galeclaw você encontra ele né Nas regiões ali Mais um pouquinho ao norte Mas ele dá em abundância E não é muito difícil né Você encontra nos mapas ali Correspondentes quase ao nível Que você provavelmente já vai estar Pra você desbloquear a tecnologia dele É muito útil e rápido Uma coisa está relacionada ao frio e o calor né Você pode craftar roupas ali Que vão melhorar né O seu frio ou o seu calor Ali dependendo né Da sua situação né E tal Só que você não necessariamente precisa fazer isso né Pra você melhorar o frio e o calor Você pode colocar por exemplo roupas Que são como acessórios Você pode equipar até duas blusas Uma que utiliza o calor E outra que protege do frio né Pra você conseguir esses dois itens Basta você ir no mercador Que fica numa cidade né Próxima lá do deserto Né Aí nessa coordenada 347 342 Lá tem ali né Dois vendedores E eles vendem né Esta armadura aí Em questão pra você Só que uma outra técnica Que eu acho muito interessante Que você pode fazer É simplesmente Capturar um kitson Porque o kitson Ele tem uma tecnologia ali Interessante Que você pode desbloquear Que quando você monta nele Né Você não sofre influência do frio Ou do calor Então você não vai precisar De armadura Nem nada Especializada Num tipo de clima Se você tiver montado Num kitson Isso pode te ajudar Em algumas situações né Mas caso né Você Não queira montar Num kitson O que eu ali né Falo É você sempre tem Uma blusa Pra você colocar por baixo E um pau correspondente né Tipo um pau de gelo Pra você andar em áreas quentes E um pau ali Que seja de fogo Pra você andar em áreas frias né Esses paus elementais Você não precisa Estar montado Você pode só né Ter eles do seu lado Que eles vão te aquecer Ou vão te esfriar Dependendo do clima tá É outra dica aí Mas você pode pegar o kitson aí Caso você ache que seja interessante tá E os kitson Você encontra eles Entretanto né Apenas lá na regiãozinha gelada E durante a noite O que pode ser um pouquinho complicado Mas você pode também Cruzar e conseguir um kitson Basta você ver aquela tabelinha lá Que eu já falei em outros vídeos né De breeding Como você saber Qual você cruzando Você vai conseguir ganhar né Então o kitson você também consegue dessa forma Uma coisa que é bem importante né É você coletar aquelas estatuetas né De Leaf Monkey Que serve pra você aumentar o poder de captura né Se você for numa estátua ali Você vai conseguir aumentar o seu poder de captura E a melhor forma de você conseguir essas estatuetas né Você pode ver também mapas na internet e tal Mas uma forma de você fazer isso mais organicamente É você viajar à noite pelo mapa E você vai conseguir ver muito longe ali Vários pontinhos verdes né Essa daqui é a melhor técnica eu acho Pra você pegar assim Se ficar utilizando guias e tal Você consegue pegar muitos de uma vez Porque você vai ver bem longe do horizonte O negócio piscando verde claríssimo Porque tá muito escuro né Então você consegue pegar ali essas estatuetas E isso acaba te ajudando bastante aí A coletar esses itens né Se você tá num passeio Se você tá andando fazendo outra coisa Você vai identificar bastante Ou mais fácil Se você fizer isso durante a noite Esse aqui é um outro bugzinho Que eles podem corrigir Mas ainda tá funcionando Mesmo apesar da nova atualização Que chegou no jogo né Que a comida pode estragar né A comida ali ela fica com a contagem regressiva 10 minutos E quando acaba a contagem regressiva né Dela Simplesmente ela acaba Ela estraga né Então ela sai do seu inventário Então se você tem 100 Dá 10 minutos Você tem 99 Dá mais 10 minutos Você tem 98 E aí por aí vai né Mas uma forma interessante De você prevenir isso de acontecer né Sem colocar ali no freezer e tal É você simplesmente Clicar pra organizar os itens Pois é O jogo ele é meio que bugado nisso Então quando você clica pra organizar itens Ou se você transfere o item pra um baú Ele vai resetar o tempo dele Ali pra estragar Então ele Sei lá Falta 1 minuto pro item acabar Se você transferir pra um baú Ou organizar o seu inventário Ele vai voltar até 10 minutos E dependendo da qualidade da comida Isso pode ser interessante pra você fazer De vez em quando aí Pra você não ficar perdendo comida A rodo aí né Mas comida é um negócio mais tranquilo ali Então pode ser que em alguns casos Você nem use muito isso E vamos falar de fazer dinheiro né Dindim Porque por exemplo Tem um vendedor lá no deserto Que ele vende munições ali Pra sua armítia né E pô Ele vende acho que infinito Até onde eu vi ali Então você né Tendo dinheiro Tendo mufufa Você vai conseguir aí né Fazer os negócios Sem que você vai ficar craftando Aí faz pólvora Aí faz não sei o que É chato É chato Então nessa forma pode ser um pouco mais fácil E como você vai fazer dinheiro De uma forma relativamente fácil Acontece que se você for vender O lingote de metal ali Você vende acho que por 25 Alguma coisa assim Mas lingote de metal fabrica pregos E pregos você vende por 160 Pois é Cada prego custa 160 É fácil de fazer Custa pouco lingote Acho que é um lingote faz dois Se eu não me engano E você consegue muito fácil 1610 mil 20 mil Eu já trouxe vídeos aqui De como você farmar O metal ali né Pra você montar uma base De farm de metal Pra você ter muito Cara eu tenho muito metal Na minha base por exemplo E cara você vai conseguir fazer Muitos pregos mesmo Tá Deixa lá o bicho fazendo Farmando Deixa o jogo parado Se você quiser E quando você voltar Mano você vende tudo Que você vai ganhar Uma grana absurda Pra isso Outra forma que tu pode fazer Se você quiser É capturando um Relaxa sauros Cada relaxa sauros Dependendo da qualidade dele né Ele vai variar Entre mil e pouco A dois mil e pouco Então cada um desses Você vai conseguir vender Por duas mil moedas Você encontra ele Em torno do level 16 Então ele não é um bicho Muito avançado E ele custa um dinheirinho Bacana né Você encontra ele Basicamente né Nessa zona aqui Mais a oeste do mapa né Mas não é nada muito absurdo Nada muito longe E é fácil de vir até aqui Então você consegue capturar E vender por dois mil Ali pro vendedor Se assim você quiser Então essa é uma forma Interessante de fazer dinheiro Bem por último aqui É só uma dica básica ali né Que eu vi muita gente Acontecer na internet E não chegou a acontecer comigo Porque eu não utilizei Mas muita gente acha A construção de madeira bonita né Você fazer bases de madeira e tal Mas acontece E pode acontecer futuramente De você ser invadido Por uns bichos lá Que tem lança chamas né E aí meu amigo O negócio vai espalhar E vai acabar com a construção Toda né Eles diminuíram um pouco ali O dano de fogo E o espalhamento do fogo Mas não confiem nisso Manos Não façam isso Assim que você puder Troque toda a sua base Por pedras Que vai ser a melhor coisa Que você vai fazer Pedra é um recurso Que dá tão fácil Quanto madeira E é muito melhor Do que você ter Um negócio todo destruído Não é tão bonito Quanto madeira Eu acho madeira Realmente bonita Eu acho Mas é É isso aí A vida é assim É assim que funciona As leis da natureza Então faça isso daí Que eu acho que é a melhor opção E é isso meus queridos Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Um grande beijo Um grande abraço Um beijo no popô Até a próxima E tchau tchau